Quero ser um valente soldado No exército do meu Salvador Pela farda da fé fui chamado Pra lutar, para ser vencedor Quero ter a Bíblia como espada E a igreja como meu quartel Ter o céu como pátria almejada Jesus Cristo, o meu coronel Ter o céu, a Bíblia como espada E a igreja como meu quartel Ter o céu como pátria almejada Jesus Cristo, o meu coronel Quero ser um soldado zeloso Vigiando o quartel vou ficar Contra o inimigo tenebroso De joelhos eu vou batalhar Na trincheira da oração Noite e dia preciso estar Defendendo o meu batalhão Até na minha pátria chegar Na trincheira da oração Noite e dia preciso estar Defendendo o meu batalhão Até na minha pátria chegar